Vocês são conhecidos por serem extremamente exigentes, né? É bem difícil passar na internet. Eu já fui reprovado na Infinity, gente, fiquem sabendo disso. Não, não fui reprovado, fui orientado para uma vaga dentro do meu perfil. Tamanha a excelência que esses caras trabalham. Você tem uma preocupação, a companhia te pede, sei lá, X e você manda para eles 2X. Como é que... Mais ou menos, na verdade, é assim, o que eu vejo, né? Esse lado mesmo, a gente é conhecido mesmo, né? Porque nós somos muito exigentes e tal, mas não é. Para você ter um pool de clientes, você tem que seguir o que eles querem. Então, assim, o candidato em geral, ele acha que se você embarcou na ROE, você tem requisito suficiente para poder embarcar numa costa. Ou vice-versa, eu posso embarcar na Virgem. Não é. Cada companhia, ela tem um requisito diferente. Então, para você ter esse expertise... É por isso que nós temos esse expertise, porque a gente conhece o nosso cliente. Então, não adianta eu pegar uma pessoa com determinado perfil, que não é o que a companhia pede. Então, assim, não adianta. Então, se aquela companhia, por exemplo, vai, uma oceania da vida. Eu sei que o público dela são pessoas de mais idade. Então, tem que ter um inglês muito bom. Não pode ser uma pessoa cheia de tatuagens, desvoltura, cabelo diferente. Não pode. É uma companhia clássica. É uma companhia que você vai ter um público muito há. Compensação à Virgem, ela é oposta. Ela quer gente diferente. Ela quer... Por exemplo, a pessoa que se veste de mulher. Ela acha o máximo. O homem que se veste de mulher para se apresentar. A pessoa... Então, tatuagens, amostra, piercing no nariz, no ore... Então, cada companhia tem o seu perfil. Então, a gente tem que entender... Então, assim, não é que nós somos exigentes. A gente segue o que realmente a companhia, lógico. Seguem a risco que a empresa pede. Lógico que, num montante, sempre tem alguém um pouquinho fora ali do perfil e deu certo. Mas o geral mesmo, a gente segue.